Eu sinto a vida calefar pelos poros, eu não posso conter o apelo de minha anatomia. Eu sou o veículo frágil das hipóteses desconexas, das crenças céticas, dos hermetismos confessos. Eu sou o corpo que não cabe em recipientes, sou o títere das articulações engessadas, sou eu mesmo o meu próprio simulacro.